O casamento é que nós temos que desmantelar É que essa pode casar, que eu nem tu não sou mais É que essa vida é que faz, vamos te desmantelar Agora é mais diferente, o casamento é um companheiro Vamos cantar no pandeiro, mas não pode eu separar É na tua fila, tu podeiro, na tua casa da viola Com cada nome se enrola, tu busca, vem meu cacá O pandeiro é minha mola, que eu canto, é minha família E é lutar no paraíso, olha em cima do pandeiro Eu fiz coisas, um juízo, toda tarde, todo dia Quem tem gostado de polícia, venha pra te escutar Não tem a garantia, aqui na casa de Carlinhos Esse é meu amiguinho, amigo espectador Aqui na casa do Carlinhos, eu vi cantar em bolada Pra solteiro, pra casada, pra civil, pra militar Tem muita mulher casada, meu amigo é paulíngeno Gostou do repentino, que ele pagou pra casada A gente paulista, ele é filho de João Alfredo Redescobri o segredo de quem nasceu pra casar Pela linha, seu amigo, eu sei amigo também Uma família de bem, que representa aqui em casa A gente nasceu em Belém, me ensinou a cantar E num dia que eu fico é louco, posso deixar ele cantar Assim vai ser catagosto, quando o povo é porque eu morro Quando eu morrer, o meu sofre da vim pra terra Quando eu morrer, o meu trabalho eu me volto Todo dia e toda tarde, quem curta, a pimenta arde Difícil alguém mastigar Eu sou poeta, covarde, não abri da minha boca Não digo palavra louca, só que eu me ajudar E a minha cantiga é pouca e a tua cantiga é muita Mas quando alguém me pergunta, eu tô pronto pra rimar A gente, a gente, a gente, a gente, vamos bater no planeiro Vou cantar com a companheira que mora nesse lugar Eu aprendi a bater planeiro com cinco anos de idade Papai me deu liberdade, mamãe me ensinou a rimar Essa senhora é casada e essa é casada também E essa cadeira que vem, seu irmão da vim Eu acordei que eu não tô sem, com uma família adorada Porque eu não tenho nada, nunca me vou me passar O meu amigo Paulista, que esse aqui é companheiro Esse é o macho guerreiro que nasceu no meu lugar É cadeira, é verdadeira e não deixa ninguém pra trás Mas me deu vinte reais e a tarde que eu sei buscar O meu amigo Carlinho, que ele me convidou Seus amigos aqui chegou e eu vim aqui pra casar Pra todo lugar que eu vou, eu só sei cantar desse jeito Botando força em meu peito e cantando em qualquer lugar Mas aqui não tem prefeito, tem uma prefeita adorada E uma mulher arretada que dorme nesse lugar É bacana, ele é educada da cidade, chama Pedro Que ela trabalha sem medo, num pão, na terra e no mar É aqui no João Lafeira e essa prefeita é Maria Toda hora e todo dia, o mundo eu vejo malar Tem que ela tem alívio, é que ela voltou novamente Que quando o povo é quente, bota ela pra ganhar Tchau!